A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No fim dessa localidade tem um restaurante à direita que tem um parque infantil, tem alguma placa a dizer Dona Bia, estacionamento, é simples de identificar. E depois da manhã quero ir aí para o sal. É inocitável, amanhã quem sabe, é porque eles abrem quando está em vigor o horário de inverno, é porque eles têm uma temporada que fecham, mas depois têm um horário de inverno que é abrem de sexta ao jantar, é melhor. Se quiserem uma recepção nós podemos ajudar, não tem problema. E tem que guardar um espaço para nós também, não é? Vamos vir no jantar, vamos vir no jantar. Domic. Os zercal, me parece que ele é prontíssimo. E aí eu... ...pricolinho придумou. É toda a terra terra do hotel. ... ... ... ... ... ... A cidade é 8-9 градусов. Mas com o sol é normal. Sem sol, claro, seria muito calor. Estas são claras aqui. Que legal! O que lindo aqui Lampa Eu não sei o que é, então eu fui para o spa para fazer um massagem. masca Ah, você vê a swimming pool outside By seeing a swimming pool outside 2 massagens Juga de sessão E eu já estou em excavati Quando não me jogamos na pássinho Seja mais pra cá, não ninguém Não há pessoas, não há. Na rua é холодo, aqui é muito тепlo. É muito legal. A colete aqui. E aqui é a nossa baixa. E aqui é a nossa baixa baixa. E a baixa baixa baixa. Eu estou aqui. Eu vim para dormir. Depois estou aqui. Vou pegar um pouco. Eu estou comentei. Eu estou comentei. Eu estou comentei. Eu estou comentei, estou comentei. Eu estou comentei em uma baixa baixa. Antes de passar Luz de cabeça. Em uma baixa baixa. Aqui está a baixa baixa. Certo, eu viro de cabeça. Os open-os em uma baixa baixa. Depois de pintar micro-pumpo. Já para estar aqui. Então, com a minha vida, eu já não estava em banho, não parava, não tinha ninguém aqui, você já assistia, eu já assistia o jornal. Essa é a grande терриção do hotel, onde você viaja e tem dormos. Tem muito dormos. Essa é a terra de SPA, e domicilio com bássainos, são dois-mestos para um parque. E, claro, é um descanso, não é um descanso. É um descanso. Depois, se puder, vamos para o assalto depois do massagem. Se puder, eu vou mostrar, o que vamos comer, como o restaurante tem. É um descanso, claro, é um descanso. Eu esqueci o nome do hotel, depois escrevo o nome do hotel. É legal. Primeiro aqui. Nós nos convidamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me adiciona o papel. Entra. Entra no seu corpo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.